Você sabe o que é um metrônomo? Você já ouviu falar sobre metrônomo? Nesse vídeo eu vou tentar falar resumidamente sobre o que é um metrônomo, os modelos mais utilizados hoje em dia e algumas curiosidades. Mas antes disso, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que precisa saber o que é um metrônomo. Caraca, saiu bem mais natural. Eu acho que é um microfone. Quase todos os músicos que já tocam, de alguma forma, já tiveram contato com algum metrônomo. Eu vou tentar fazer uma comparação, que é o seguinte. O metrônomo é como um GPS para um motorista. Ele é um aparelho que ajuda no estudo da música e na interpretação de determinadas composições. É muito utilizado e indicado em métodos, em livros de estudo. Professores utilizam muito o metrônomo para estudar, para ensinar. Então, ele é um aparelho bem utilizado. E também, os compositores. Quando eles vão compor, eles imaginam um determinado andamento para aquela composição. E eles escrevem, geralmente, quando finalizam, ou no topo, ou no rodapé da composição, o andamento que eles imaginam que o músico vai interpretar. E quando o músico pega aquela partitura e fala, eu vou interpretar exatamente como o compositor escreveu, ele vai pegar o andamento e ele vai ter que ter referência do andamento daquela música, do ritmo. Para isso, ele pode usar um metrônomo. E o metrônomo nada mais é do que isso. Ele auxilia para que os músicos entrem e mantenham um padrão que o compositor estabeleceu. É para ele conseguir se manter naquele andamento correto da composição. E uma curiosidade. Desde quando esse aparelho foi inventado, ele já causou polêmica. Por quê? A história diz que o primeiro metrônomo criado foi em Amsterdã por um relojueiro, em 1812, chamado Nicola Winkle. Mas, dizem que Maisel pegou as ideias de Winkle e patenteou o aparelho alguns anos depois. Foi patenteado o primeiro metrônomo em 1817. Olha quanto tempo! E já tinha polêmica naquela época. Uma outra curiosidade, que é o seguinte. No mesmo ano, em 1817, no mesmo ano que ele foi patenteado, o primeiro compositor a utilizar o andamento em uma partitura foi Beethoven. Dizem que ele era amigo de Maisel. E ele passou a utilizar o metrônomo nas composições. Muito legal, né? E desde aquela época, o metrônomo foi utilizado em diversos aspectos dentro da música, e até algumas outras coisas fora do campo musical. O sempre mais utilizado foi esse modelo que se patenteou como modelo Maisel, que levou o nome daquele que patenteou. Esse aqui é o modelo de metrônomo, metrônomo de pêndulo, ou de corda, ou mecânico. Ele é o modelo mais comum. Como eu falei, o primeiro metrônomo inventado foi por um relogioeiro. E o mecanismo utilizado nesses metrônomos mais tradicionais é a corda, como um relógio de corda. É só dar a corda, mexeu aqui no ponteiro, e ele já está funcionando. Esse ponteiro, ele funciona com um pêndulo, onde você mexe aqui, quanto mais baixo, mais próximo do eixo, ele fica mais rápido. Mais alto, mais lento. Esse é o metrônomo tradicional. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem as batidas por minuto, escrito atrás, que é muito legal. Essas batidas são as referências utilizadas nas partituras. Esse, como eu falei, é um dos modelos mais conhecidos, porque ele, apesar de ser antigo, ele é bem completo. Ele vem até com um sininho aqui para a marcação do compasso. O pêndulo, ele é simplesmente funcional. Funciona em qualquer situação, é bem legal, é bonito, fica bonito até em cima de um móvel. Mas, atualmente, tem diversos tipos de metrônomo. Esse aqui, nós estamos aqui com outro modelo, que também é de corda, mas vocês já podem ver que o modelo, a caixa já é diferente, já é um estilo, parece um pouco mais moderno, mas não deixa de ser de corda. Ele já não tem o sino, que talvez, para algumas pessoas, não necessita. Mas é um modelo bem bacana. Ele é mais básico, um pouquinho mais compacto, mas funciona da mesma forma que um outro metrônomo tradicional. Além desses de móvel, hoje, nós temos os modelos digitais. Esse aqui, por exemplo, é um que vem metrônomo e afinador num único aparelho. O músico pode colocar no bolso, dentro do estojo, leva para a escola, para o concerto, ele é mais prático, bem útil também, da mesma forma, bem legal. Mas, além desse, agora tem um outro modelo, que é esses aqui, ó. Você baixou no celular um aplicativo e você vai ter um metrônomo gratuito. Mas, qual é a diferença entre eles? É um pouco de gosto, um pouco da sua necessidade. Eu, pessoalmente, prefiro esses de móvel, mas cada um tem o seu jeito, a sua forma, a sua necessidade. E você, qual é o seu preferido? Deixa aqui no comentário qual que você acha mais legal ou qual que você já utiliza, né? Espero que vocês tenham gostado. Curtam, não esqueçam de curtir esse vídeo. E qualquer dúvida, estamos à disposição. E compartilhem com aquele seu amigo que precisa de um metrônomo. Até mais! E aí E aí Obrigado.